Ai, 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 se eu tiver Delícia, delícia Ai, ai, se eu tiver Eu sou do chão Sábado, rada A bela começou a dançar E a sua menina mais linda E a sua menina mais linda Nossa, nossa Assim você mata Ai, se eu tiver Ai, ai, se eu tiver Delícia, delícia Assim você mata Ai, se eu tiver Ai, ai, se eu tiver Vai, se eu tiver Eu sou do chão Sábado, na, balada Bala, balada